Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão João Augusto, filho de Gugu, se emociona no palco do Domingão do Huck Luciano, foi muito difícil assim, até hoje é difícil assistir vídeos do meu pai Eu tive que assistir vários vídeos pra aprender a dança do passarinho, meu pintinho amarelinho, até do KLB E é muito difícil pra mim, porque é muita emoção, é muita tristeza, é muita saudade de pensar, lembrar do meu pai E só quero agradecer pela oportunidade que você me deu pra poder honrar ele aqui hoje, muito obrigado Obrigado, moleque, coração, recebe um abraço de todo mundo, tá? Funda o meu coração mesmo Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal